Tira a porta, tira a porta Mota uma mulher vinha Aquele erro Vai mais A calça tá rasgada A calça ainda tá rasgada Ele tá vestido de estepa Ainda a calça tá rasgada Olha lá Tiago vai vida Chega, chega Olha pra cá a cunhada Vai amor, levanta Você é o homem Fala Vamos falar sério Agora eu vou pedir a Stephanie Vamos revelar Olha lá O Tiago E a Stephanie A minha cunhada E meu irmão Que irmão é ele ou sua irmã? Minha irmã Minha irmã e meu cunhado Isso Vamos amor Vai só mais Porque você quer gravar? Vai lá Que coisa feia Nem bunda não tem A bunda A bunda Voак Ainda Com Ainda